Perdão Senhor Não tenho arrependimento de ferir os mandamentos de vossa lei que é sagrada Perdão Senhor Eu imito esse conceito, me achando no direito de amar e ser amado E um amor tão grande assim não deve chegar ao fim e jamais ser castigado E um amor tão grande assim não deve chegar ao fim e jamais ser castigado Perdão Senhor Pela lei que eu não cumpri, pelo amor que eu escolhi, meu coração quis assim E se esse amor faltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim Perdão Senhor Eu andava amargurado, pelas ruas desprezado, sem amigo e sem caminho E agora esta senhora já provou que me adora e corresponde aos meus carinhos Perdão Senhor Perdão Senhor Eu sei que venho pecando por estar me apaixonando por uma mulher casada Não tenho arrependimento de ferir os mandamentos de vossa lei que é sagrada Perdão Senhor Eu imito esse conceito, me achando no direito de amar e ser amado E um amor tão grande assim não deve chegar ao fim e jamais ser castigado E um amor tão grande assim não deve chegar ao fim e jamais ser castigado Perdão Senhor Perdão Senhor Pela lei que eu não cumpri, pelo amor que eu escolhi, meu coração quis assim E se esse amor faltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim Perdão Senhor Perdão Senhor Eu andava amargurado, pelas ruas desprezado, sem amigo e sem caminho E agora esta senhora já provou que me adora e corresponde aos meus carinhos E agora esta senhora já provou que me adora e corresponde aos meus carinhos Legenda Adriana Zanotto